Você já ouviu falar sobre o gatilho da antecipação? Se calhar nunca ouviste falar nessas duas palavras que eu utilizei, mas eu tenho quase a certeza que tu já vivenciaste isso em algum momento da tua vida. Algum dia tu já tiveste muita vontade de comprar um determinado produto ou se calhar consumir determinado conteúdo? Tu só tiveste tanta vontade de fazer isso porque em algum momento, antes de tu comprades ou antes de tu consumires tal conteúdo, foi-te posto na cabeça que aquele produto é perfeito para ti e que tu deves esperar pelo seu lançamento. Isso meu amigo chama-se gatilho da antecipação. Sejam bem-vindos ao canal do Angot. Se é a primeira vez que vocês estão aqui, vai lá, apertem logo nesse botão vermelho aí que está escrito subscrever e ajuda este canal a bater a meta de 6 mil subscritores sim. Pessoal, ultimamente eu tenho gravado vídeos num outro cenário. Hoje e se calhar mais uns dos outros vídeos eu vou gravar aqui neste cenário e eu espero que vocês não se importem nada com isso porque eu sei que vocês mesmo não se importam com isso. Então bora para o vídeo. O cara é foda, patroa. O disco da Ana Joyce já é com certeza um dos temas mais falados desse ano nas redes sociais, sem sombras de dúvidas. O álbum da Ana Joyce foi bastante aguardado simplesmente porque ela aplicou essa técnica que eu acabei de vos explicar no princípio desse vídeo. Aí muitas pessoas vão dizer Ah, mas todo artista faz isso, todo cantor faz isso, todo criador de conteúdo faz isso, todo criador de conteúdo faz isso, todo artista até que faz isso. Só que nem todo artista faz como a Ana Joyce. Nós estamos habituados a ver artistas a fazerem anúncios dos seus lançamentos de uma maneira muito superficial. Ei pessoal, dia tal, não te esqueças, eu vou lançar tal coisa. Ei pessoal, dia tal, não te esqueças, eu vou lançar tal coisa. Quanto ao disco Ana, foi construído algo diferente em torno disso. Por que é que eu digo isso? Algumas pessoas criaram memes, criaram publicações que simulavam o seu sentimento diante do lançamento do álbum da Ana Joyce. Não existe nada mais contagiante que o amor. Então as pessoas foram publicando isso é algo que foi quase impossível de quebrar ou melhor, é algo impossível de quebrar depois de ser bem feito. Pois é, nós tivemos aí a notícia de que o álbum da Ana Joyce terá vazado. Por que é que essa notícia não terá ou não será tão prejudicial para a Ana Joyce, por exemplo? Porque a propaganda dela foi construída de maneira a fazer as pessoas terem mais vontade de estar lá presente no ato de compra do disco que propriamente fazer as pessoas simplesmente ouvirem as músicas. Então o que está aqui em causa não é só o fato das pessoas terem a música mas sim estar lá com a Ana Joyce no dia do lançamento. Pois é, a cantora afirmou que não estragou nada não tem nenhum problema, o álbum já foi vazado há pessoas que já estão a consumir mas isso não vai impedir aqueles que realmente são fãs de irem lá comprar. Será que a Ana Joyce nos enganou? Será que ela disse que o álbum vazou simplesmente para as pessoas terem mais atenção para ela para dar mais atenção para ela ou para o álbum ganhar um pouquinho mais de espaço nas redes sociais, nos assuntos pode ter sido artistas que já fizeram isso e em muitos casos resulta porque quanto mais um assunto é falado mais as pessoas querem entender e querer fazer parte daquilo. Então o álbum será apresentado dia 18 hoje, nesse momento que eu estou aqui a gravar depois do telejornal e amanhã, dia 19, às 6 horas da manhã vai estar disponível em todas as plataformas digitais. A Ana Joyce só me resta dar os parabéns pela grande campanha que fez aos fãs também eu dou os parabéns porque conseguiram aguardar por um trabalho que foi se calhar feito com muito amor se calhar não, muito com certeza. Então, muito por conta disso oferecer um CD da Ana Joyce será visto como um ato muito romântico. Pessoal, se vocês me ouviram a falar porcarias até aqui vai lá, se inscrevam neste canal apertam no botão de gosto porque assim o YouTube vai entregar este vídeo para mais pessoas deixem comentários e se inscrevam porque os 6 mil inscritos estão aí a chegar. Pessoal, eu sou o Angoto me sigam lá no Instagram é o vestido de volta tamo junto e até a próxima.